É preciso dizer que não se tem tempo Não há tempo para viver, para respirar Corre um coelho branco com relógio Atrasado, atrasado, sempre atrasado É preciso ser ativo, produtivo O tempo dos relógios está sempre a passar É preciso dizer que não se tem tempo Ou ninguém vai lhe levar a sério O tempo é mistério, o tempo não tem dono Um relógio atrasado marca apenas o sono Nunca o sonho É preciso dizer ocupado, ocupado É preciso dizer que não se tem tempo Vai que alguém resolve lhe amar É preciso estar sempre preocupado, ocupado Ou podem achar Que você é o culpado Pelo mundo estar como está Corre um coelho branco com relógio Atrasado, atrasado, sempre atrasado É preciso dizer ocupado, ocupado É preciso dizer que não se tem tempo Vai que alguém resolve lhe amar Vai que alguém resolve lhe amar Vai que alguém resolve lhe amar É preciso dizer que não se tem tempo É preciso dizer que não se tem tempo Ou ninguém vai lhe levar a sério Ou ninguém vai lhe levar a sério É preciso dizer que não se tem tempo É preciso dizer que não se tem tempo É preciso dizer que não se tem tempo É preciso dizer que não se tem tempo